Marketing de multinível é pra você? Você já pensou nisso? Então, gente, olha, como tudo na vida, nem tudo é pra todo mundo, gente. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo é pra todo mundo. Eu adoraria ser uma cantora de trilógica, pulando o ar, mas não sou cantora. Eu não tenho voz de cantora. Poderia ser uma boa animadora de trio, mas cantora eu não sou. Entendeu? Então nem tudo é pra todo mundo. Então, assim, ao invés de você seguir uma onda, tipo, ir na vibe de outras pessoas só porque estão te influenciando, é pra você? Já pensou nisso? É uma coisa que você gostaria de fazer? Existem algumas skills, gente. Existem algumas qualidades que a pessoa tem que ter pra poder ser bem sucedido num tipo de trabalho desse. Entendeu? Número 1. Comunicação. É muito importante que você seja uma pessoa comunicativa, que você seja uma pessoa que fale com todo mundo, que fale com estranhos, que não tem medo de começar uma conversa no supermercado, na padaria, porque você vai ser um influenciador de pessoas. Você vai ter sempre que estar falando com as pessoas. E se você não tem essas qualidades, vai ser mais difícil. Se você é uma pessoa tímida, envergonhada, vai ser mais difícil, gente, de influenciar pessoas assim. Outra coisa, número 2. Você precisa de ter muitos amigos. Você tem que conhecer muitas pessoas. Se você é uma pessoa que tem 2, 3 amigos, pode ser que o marketing de multinível seja pra você, mas aí você vai ter que se abrir pro mundo. Entendeu? De repente, você é uma pessoa que não tem muitos amigos perto, mas tem uma rede social que bomba e tal. Entendeu? Agora, se você não tem muitos amigos e não gosta de rede social, hum, de repente a gente tinha que repensar isso um pouquinho, né? Outra coisa que seja bem importante, gente, é você gostar de se mostrar. Né? Porque as pessoas vão ter que saber do seu dia a dia. As pessoas vão ter que saber qual é o tipo de perfume que você usa. As pessoas vão ter que saber qual é a empresa que você trabalha. As pessoas vão ter que saber se você mexe com bolsa de valores. Dependendo do produto que você tá tentando vender, as pessoas vão ter que saber disso. Porque se você não tá vendendo, você está influenciando. Então, se você não tá disposto a abrir suas redes sociais, se você não está disposto a falar da sua vida pra outras pessoas, hum, de repente a gente tem que repensar isso então, entendeu? Então, assim, são coisas, são pequenas dicas só que eu tô dando pra vocês, pra que você comece a pensar, não só tipo, quero fazer dinheiro, quero fazer dinheiro. Existem várias maneiras de se fazer dinheiro, gente. Sabe? Você pode vender outros produtos em casa, entendeu? Você pode abrir no restaurante, você pode vender cachorro quente. Existem várias outras maneiras. Mas, se você quiser fazer marketing de multinível e quer ser bem sucedido nisso, é importante você pensar se você tem as qualidades necessárias pra fazer esse trabalho bem, entendeu? Pra você não perder o seu rico tempo e o seu dinheirinho, tá bom? Se você precisa de mais treinamento pra fazer o seu marketing de multinível, independente de qualquer empresa que você trabalha bem, Gente, eu sou coach de carreira e de negócios e eu posso te ajudar com a sua comunicação, autoestima, entendeu? E novas técnicas pra que você possa usar com o seu público e influenciar melhor as pessoas, viu? Então, o meu contato tá aqui, como você sempre sabe, tem contato comigo, certo? Vai ser um prazer falar com você e eu te vejo no próximo vídeo. Pensa bem, viu? Pra você não perder o seu tempo e nem o seu dinheirinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.